Não te mexas, Eduaitia. Eu agora sou mais poderosa do que quando lutámos da última vez. A tua postura, apesar de adorável, é bastante inútil, querida Gwen. Erádico! Portalus Projectum! Verde e mordo! Data! O que fizeram aos meus poderes? O que se está a passar não é obra nossa, Gwendoline. Fala por ti, tio X. A Encantriz é a tua sobrinha. Não te atrevas a dizer esse nome da minha presença. Ou o quê? Vais gritar alto, é? Eu grito tão alto quando quiser e quando quiser. Que bom voltar a ver-te novamente, Gwendoline. Só tenho pena que seja por também estares aqui presa para sempre. Tem de haver uma maneira de sair daqui. Pois, mas não há. Tentaram? Já. E se for? Sim. Olhem, nós sabemos todos imenso sobre magia. Se juntarmos as nossas cabeças... A cabeça deles está em chamas. A tua é uma caveira. Vá lá! Trabalhem comigo! Eu recuso-me a partilhar um pedaço que seja do meu conhecimento de magia. Quão receptores tão indignos como vocês? Boa! Talvez sejamos poupados a ouvir o som da tua voz para variar. Eu tenho tanta pena daquilo que foi o vosso colega de quarto na faculdade. Eu tenho tanta pena daquilo que foi o vosso colega de quarto na faculdade.